Música Olá, eu sou a Mónica, teclista de Black Widows. Hoje vou-vos mostrar um pouco de como me estou a preparar na pré-produção do nosso álbum. Vamos entrar em estúdio em junho e cada uma de nós tem feito em casa algum trabalho. E hoje é a vez de vos mostrar o que é que eu ando a fazer. Música Ok, este é o espaço onde eu ensaio e onde eu tenho o meu material. O meu material consiste num teclado MIDI, que é bastante simples, é um Roland. Eu escolhi este teclado sobretudo pela relação qualidade-preço. Isto porque o programa que eu uso para controlar sons é o Mainstage. Este é o Mainstage. E isto é usado especialmente para tocar ao vivo. No caso da gravação, eu uso um programa diferente, que é de gravação por pistas. Aqui tenho um exemplo de um projeto que já iniciei, a gravação. Cá estão as pistas. Eu normalmente tenho as pistas da bateria, da guitarra e do baixo. Neste caso está aqui a bateria e a guitarra. E depois ponho os sons que eu preciso para mim. Neste caso tenho piano, tenho cordas, tenho aqui mais um sonzinho para dar mais algum corpo. E vou gravando por aí adiante. Vou vos mostrar um pouco desse processo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Duração do som. E até a nota, se tiver que mudar a nota, também basta pegar e arrastar. Caso seja importante. De qualquer maneira, aqui os toques são mínimos para manter isto o mais humano possível. Espero que tenham gostado de perceber como é que funciona aqui este meu cantinho. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre o material que eu uso, algum software, digam, falem com os comentários e mantenham-se atentos às nossas redes sociais onde vamos continuar a partilhar tudo o que estamos a fazer para o álbum. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho